A saudade da folha é a semente. Ovinho rubro na boca, rosa em flor, faz do dia à noite, onde tramamos o amor. Preciso de olhos, a prova de lágrimas e boca para calar o amor. Na dureza da praça, teu corpo de vício e solidão findou-se em um dia de sol. Nenhuma folha caiu para te dar adeus. Eu não posso deixar partir o meu verso. O transverso é o meu coração. Despimos nossas almas e nos amamos vestidos de emoções e cores. Por fim, pagamos a breve hora com o silêncio dos amantes. Música Música Legenda por Sônia Ruberti